Sama-Sankhapa O segundo fator do caminho chama-se Sama-Sankhapa, em Pali, o qual iremos traduzir como correta postura mental. Por vezes, este termo é traduzido por pensamento correto, uma tradução que pode aceitar-se, desde que seja acrescentado o alerta de que, nesse contexto, a palavra pensamento se refere especificamente à vertente deliberada ou intencional da atividade mental, sendo a vertente cognitiva coberta pelo primeiro fator, o entendimento correto. Seria, no entanto, artificial insistir em demasia na diferenciação dessas duas funções. Do ponto de vista budista, as vertentes cognitiva e intencional da mente não se encontram isoladas em compartimentos estanques. Antes, intervêm e interagem numa apertada correlação. Predileções emocionais influenciam opiniões, e opiniões determinam predileções. Deste modo, uma compreensão penetrativa da natureza da existência, ganha através de reflexão profunda e validada pela investigação, traz consigo uma reestruturação de valores, a qual direciona a mente para os objetivos que se ajustam à nova visão. A aplicação da mente necessária para a consecução desses objetivos é o que se pretende significar com a designação de correta postura mental. O Buda explica a correta postura mental como sendo tripla. Primeiro, predisposição no sentido da renúncia. Segundo, predisposição no sentido da bem-querença. E terceiro, predisposição no sentido da beneficência. Esses três tipos são diretamente opostos aos três tipos paralelos de incorreta postura mental. Cada tipo de correta postura mental opõe-se ao correspondente tipo de incorreta postura mental. A renúncia contraria o desejo egocêntrico. A bem-querença contraria a malevolência. E a beneficência contraria a maleficência. O Buda descobriu essa dupla faceta do pensamento antes da sua iluminação. Enquanto se empenhava na consecução da libertação, meditando na floresta, verificou que os seus pensamentos podiam ser divididos em duas classes. Numa, pôs os pensamentos de desejo, má vontade e crueldade. Na outra, os pensamentos da renúncia, bem-querença e beneficência. A diferença de bem-querença e beneficência seria que a bem-querença é desejar o bem aos outros. E a beneficência é fazer o bem aos outros. Sempre que notou pensamentos do primeiro tipo a surgirem nele, apercebeu-se de que eles conduzem ao prejuízo para a própria pessoa e para os outros, que também obstruem a sabedoria e afastam de Nibbana. Refletindo dessa forma, expeliu esses pensamentos da mente e levou-os à extinção. E sempre que notou pensamentos do segundo tipo, apercebeu-se que eram benéficos, conducentes ao desenvolvimento da sabedoria e uma ajuda para a consecução de Nibbana. Então fortaleceu esses pensamentos e levou-os à perfeição. Vidima de Manicaea 19 Há um podcast duplo sobre esse tema do pensamento correto na sessão de podcasts do Acesso ao Insight.net Seriam os sutas Madhupindika Sutta e Dvedavitaka Sutta Voltando à leitura A correta postura mental ocupa a segunda posição do caminho, entre o entendimento correto e a tríade de fatores morais que se inicia com a linguagem correta, porque a função intencional da mente constitui o elo principal que relaciona a nossa perspectiva cognitiva com os nossos modos de empenhamento concreto no mundo. As ações indiciam sempre os pensamentos dos quais emanam. O pensamento é o precursor da ação, o orientador do corpo e da fala, incitando-os à ação, usando-os como instrumentos para exprimir os seus objetivos e ideias. Esses objetivos e ideias, as nossas convicções, vão, por sua vez, dar suporte a mais um passo no reforço das nossas opiniões predominantes. Quando o entendimento incorreto prevalece, resultam intenções incorretas, as quais dão origem a ações não recomendáveis. Assim, alguém que negue a eficácia moral da ação e meça o sucesso em termos de ganhos e de status, irá tão só aspirar a esses ganhos e status e usar todos os meios que tenha para os adquirir. Quando tais práticas se tornam generalizadas, surge o sofrimento, o tremendo sofrimento das pessoas, dos grupos sociais e das nações, devido a essa sofreguidão por riqueza, posição social e poder, que não olha as consequências. A causa da interminável competição, do conflito, da injustiça e da opressão, não se situa fora dos limites da mente. Todos esses males não são senão manifestações daquelas intenções e germinação dos pensamentos, reivados de cobiça, aversão ou de ilusão. E, ao invés, quando as intenções são corretas, as ações serão também corretas. E para que as intenções sejam corretas, a garantia mais segura é o entendimento correto. O Buda resume essa questão dizendo que, para quem possui um entendimento incorreto, os seus atos, palavras, planos e propósitos, baseados nesse entendimento, conduzirão ao sofrimento. Enquanto para aquele que possui o entendimento correto, os atos, palavras, planos e propósitos, que foram baseados nesse entendimento, conduzirão à felicidade. Sendo o entendimento das quatro nobres verdades a formulação mais importante do entendimento correto, segue-se que esta compreensão deverá ser, de algum modo, determinante do conteúdo da correta postura mental. E, na verdade, assim é. Entender as verdades em relação à nossa própria vida concreta faz surgir a intenção de renúncia. Entendê-las em relação à dos outros seres faz surgir os outros dois pensamentos corretos, ou intenções corretas. Quando vemos como as nossas vidas são trespassadas por duca e como duca resulta do desejo, a nossa mente tende para a renúncia, para o abandono da cobiça e dos objetos aos quais estas nos amarram. E, de modo análogo, quando aplicamos as verdades à vida dos outros seres viventes, esta contemplação alimenta o desenvolvimento de sentimentos, de bem-querência e de beneficência. Vemos, então, que, tal como nós, todos os outros seres vivos aspiram à felicidade, e, tal como nós, estão sujeitos à dor, à insatisfação. A noção de que todos os seres procuram a felicidade origina o sentimento de bem-querença, o desejo bondoso de que estejam bem, felizes e em paz. A noção de que todos os seres estão expostos à dor faz surgir o sentimento de beneficência, a compassiva vontade de que sejam libertados do sofrimento. No momento em que se inicia a prática, a cultivação do nobre caminho, os fatores do entendimento correto e da correta postura mental principiam, em conjunto, o trabalho de frustrar as três raízes prejudiciais. A ilusão, sendo a negatividade cognitiva, é contrariada pelo entendimento correto, a raiz da sabedoria. Ainda que a total erradicação da ilusão só ocorra quando o entendimento correto tiver evoluído até o plano da realização absoluta, todos os lampejos de discernimento profundo contribuem para a sua destruição final. As outras duas raízes, sendo contaminações emocionais através de um redirecionamento da postura mental, sendo corrigidas pelos pensamentos de renúncia, de bem-querência e de beneficência. Uma vez que a cobiça e a aversão estão profundamente enraizadas, elas não se deixam vergar facilmente. Porém, o trabalho de as vencer não é, de todo, impossível se a estratégia eficaz for adotada. O caminho delineado pelo Buda utiliza uma abordagem indireta, atacando os pensamentos que vão florescer dessas negatividades. Cobiça e aversão vêm à superfície sob a forma de pensamentos, podendo assim ser desgastados por um processo de reconversão do modo de pensar, através da sua substituição pelos pensamentos opostos. A intenção de renúncia fornece o remédio para a cobiça. A cobiça manifesta-se por pensamentos de desejo, pensamentos sensuais, aquisitivos e possessivos. Os pensamentos de renúncia florescem da raiz benéfica de não-cobiça, a qual é aperfeiçoada sempre que eles são cultivados. Dado que pensamentos opostos não podem existir em simultâneo, os pensamentos de renúncia se levantam, desalojam-os do desejo, fazendo assim com que a não-cobiça substitua a cobiça. Do mesmo modo, as posturas mentais de bem-querência e de beneficência oferecem um antídoto para a aversão. A aversão manifesta-se, querem pensamentos de animosidade, tais como ira, hostilidade e rancor, querem pensamentos de índole lesiva, como impulsos de crueldade, agressão e destruição. Os pensamentos de bem-querença contrariam a erupção da aversão e as intenções de fazer o bem contrariam as de fazer o mal, vencendo, assim, a raiz prejudicial. A postura de renúncia ou a intenção de renúncia. O Buda descreve seu ensinamento como correndo ao contrário do percurso do mundo. O percurso do mundo é o caminho do desejo e a pessoa não esclarecida que o segue desliza na corrente do desejo, buscando a felicidade pela perseguição dos objetos em que imagina poder encontrar gratificação. Porém, a mensagem de renúncia do Buda declara exatamente o contrário. Diz que esse impulso para o desejo tem de ser abandonado. E é preciso abandoná-lo, não porque seja moralmente condenável, mas por ser uma fonte de sofrimento e insatisfação. Assim, a renúncia, afastando-se da cobiça e sua exigência de gratificação, torna-se a chave da felicidade, a forma de eliminar a dependência das teias do apego. O Buda não pede que toda a gente troque a vida familiar pelo mosteiro, nem pede aos seus seguidores que se despojem de todos os prazeres sensoriais num ápice. O grau de renúncia de cada pessoa depende de sua própria inclinação, bem como da sua situação. No entanto, permanece sempre um princípio orientador. A consecução da libertação requer a completa erradicação do desejo, sendo o progresso ao longo do caminho medido pela extensão da remoção que se atinge. Embora a erradicação total da dominação do desejo não seja fácil, esse fato não anula a sua necessidade. sendo o desejo a origem do sofrimento, a eliminação deste depende da eliminação daquele e isso implica orientar a mente para a renúncia. Contudo, é precisamente quando procuramos deixar cair o apego que nos confrontamos com a poderosa resistência interna. A mente não abre mão da sua avidez pelos objetos a que está apegada. Por um tempo muito longo ela habituou-se a ganhar, obter e deter, parecendo-lhe agora impossível cortar com esses hábitos por um simples ato de vontade. Uma pessoa poderá aceitar o interesse da renúncia, poderá ambicionar por de lado o apego, mas quando o chamamento é verdadeiramente posto à prova, a mente recua e continua a funcionar na dependência das garras dos seus desejos. Assim, a questão é como quebrar as algemas do desejo. O Buda não vê o método repressivo como solução. A tentativa de afastar o desejo por meio de uma mente imbuída de medo ou de asco, esta abordagem não resolve o problema. antes o empurra para mais fundo no nosso interior, onde ele continuará a prosperar. A ferramenta que o Buda apresenta para libertar a mente do desejo é o entendimento. A renúncia autêntica não é uma questão de nos compelirmos a rejeitar as coisas que continuamos interiormente a acalentar, mas antes a inflexão da nossa perspectiva sobre elas, de modo a deixarem de nos prender. Quando compreendemos a natureza do desejo, quando investigamos de perto e com aguçada atenção, ele desfaz por si próprio, sem necessidade de grande confrontação ou de repressão. Para entender o desejo de um modo tal que desmorone o seu domínio, é necessário perceber que ele está invariavelmente ligado ao sofrimento. Toda a fenomenologia do desejo, com o seu ciclo de necessidade e gratificação, tem por base o nosso modo de ver as coisas. E insistimos em desejar coisas porque as temos como um meio de alcançar felicidade. Se formos capazes de ver o desejo de um ângulo diferente, a sua força diminuirá e então resultará um movimento no sentido da renúncia. do que necessitamos para alterar a nossa percepção é chamada de reflexão com sabedoria, em Pali Ionissoma Nassikara. Tal como a percepção influencia o modo de pensar, também este pode influenciar a percepção. As nossas habituais percepções têm a marca da reflexão com sabedoria. Habitualmente, só vemos as coisas pela superfície. Avaliamos-las somente em função dos nossos momentâneos interesses ou vantagens. Raramente escavamos até a raiz dos nossos envolvimentos ou exploramos suas consequências de longo prazo. Para o fazer de forma adequada, é necessária a reflexão sábia, a observação das nuances camufladas das nossas ações, a exploração das suas implicações, a avaliação do mérito dos nossos objetivos. Nesta investigação, não nos devemos orientar pelo que nos é agradável, mas sim pelo que é verdade. Temos de estar atentos e dispostos a descobrir a verdade, mesmo às custas do nosso próprio conforto. A segurança reside na verdade, não no conforto. Quando o desejo é analisado de muito perto, verifica-se que é constantemente ensombrado por sofrimento. Por vezes, o sofrimento apresenta-se sob a forma de dor ou incomodidade. Frequentemente, porém, permanece subjacente, como uma constante tensão de desconforto. Porém, desejo e sofrimento são inseparáveis. Isso poderá ser compreendido se atentar no inteiro ciclo do desejo. No momento em que o desejo surge, gera a sensação de falta, a angústia da necessidade. Para eliminar essa angústia, esforçamos-nos por satisfazer o desejo. Se esse esforço falha, surge a frustração, o desapontamento, por vezes o desespero. Porém, nem mesmo a fruição do sucesso é inócua, pois passamos a preocupar-nos com a possibilidade de perder o terreno que ganhamos. Aí sentimos-nos compelidos a assegurar a nossa posição, a salvaguardar o nosso território, a ganhar mais, a subir mais alto, a estabelecer controles mais apertados. As exigências do desejo parecem infindáveis e cada desejo exige ser eterno. Existe que as coisas que conquistou durem para sempre. Contudo, a verdade é que todos os objetos do desejo são impermanentes. Quer ele se refir à riqueza, à poder, à posição ou a outras pessoas, o afastamento será inevitável, sendo que a dor que acompanha esse afastamento é proporcional ao grau de apego. Forte apego produz forte sofrimento, ligeiro apego produz um sofrimento pequeno e a ausência de apego produz a ausência total de sofrimento. Contemplar dukkha como algo inerente ao desejo é uma forma de inclinar a mente para a renúncia. Outra forma é contemplar diretamente os benefícios que emanam da renúncia. Passar do desejo à renúncia não é, como se pode imaginar, passar da felicidade ao pesar, da abundância à penúria. É antes passar de prazeres grosseiros e entorpecentes para exaltante felicidade e paz, de uma condição de dependência para de autodomínio. O desejo, em última análise, alimenta o medo e a lamentação, a insatisfação, enquanto a renúncia oferece a ausência do medo e a alegria genuína e simultaneamente promove o aperfeiçoamento dos três vertentes do triplo treino, purifica a conduta, ajuda a concentração e alimenta o germe da sabedoria. Todo o percurso da prática, do início ao fim, pode, na verdade, ser visto como um processo evolutivo da renúncia que culmina em Nibbana como seu último ato de desprendimento, o abandono de todos os alicerces da existência. Quando os riscos do desejo, bem como os benefícios da renúncia, são contemplados de forma sistemática, a mente afasta-se gradualmente da dominação do desejo e os apegos caem como folhas de uma árvore, natural e espontaneamente. Essas mudanças não acontecem repentinamente, porém, quando se tem uma prática persistente, sem dúvida, surgirão. pela repetida prática da contemplação, um pensamento substitui o outro e a postura de renúncia acaba por desalojar a postura do desejo. A postura de bem-querença A postura mental de bem-querença opõe-se ao de malevolência, ou seja, aos pensamentos dominados por ira e aversão, tal como no caso do desejo, há dois modos ineficazes de lidar com a malevolência. Um é ceder a ela e expressar aversão através de ação corporal ou verbal. Esta via, na verdade, liberta a atenção, contribui para lançar a ira para fora de nós mesmos, mas também contém perigos, causa ressentimentos e retaliação, cria inimigos, envenena os relacionamentos e gera carma nefasto. Por esta via, e em última análise, a malevolência não abandona o nosso edifício, mas, ao invés, é enviada para um nível mais profundo, de onde continuará a irromper a superfície. A outra via seria a repressão, também não pode dissipar a força destrutiva da malevolência. Tudo o que faz é simplesmente tornear aquela força e calcá-la para o interior, onde ela se transmuta em autodesprezo, em depressão crônica ou em tendência para explosões intempestivas de violência. O remédio que o Buda prescreve para contrariar a malevolência, particularmente quando ela avisa a outra pessoa, é a qualidade chamada em pali, meta. Esta palavra deriva de uma outra que significa amigo, mas meta significa muito mais que comum amizade. Nós preferimos traduzi-la pela expressão composta amor universal ou amor bondade, amor incondicional, a qual expressa melhor o sentido da palavra original, um sentimento intenso de amor altruísta pelos outros seres, como irradiação do desejo interior de que desfrutem de bem-estar e felicidade. meta não é simplesmente uma conscienciosa boa vontade, uma resposta da consciência a um imperativo moral ou uma determinação divina. Tem de se constituir como um profundo sentimento interior, mas caracterizável como um calor espontâneo do que como um sentimento de obrigação. no seu auge meta eleva-se às alturas de um Brahma Vihara, um plano divino ou morada divina, uma forma de estar totalmente focada no desejo radioso de paz e felicidade para todos os seres vivos. Esse tipo de amor que meta consubstancia é distinto, tanto do amor sensual como do amor envolvido na afeição pessoal. O primeiro é uma forma de cobiça necessariamente autodirigida e o segundo não deixa de incluir ainda um grau de apego. Nós amamos uma pessoa porque essa pessoa nos dá satisfação, pertence a nossa família ou grupo ou reforça a nossa autoimagem. Só muito raramente o sentimento de afeto transcende todos os requícios de ego ou referência e mesmo nesse caso a sua abrangência é limitada. Aplica-se unicamente a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas excluindo outras. O amor que meta envolve pelo contrário não gira em torno de relações particulares com pessoas particulares. Nele a referência ao ego é totalmente omitida. Visamos unicamente banhar os outros com uma mente de amor universal extensiva a todos os seres vivos sem quaisquer discriminações ou reservas. Para imbuir meta dessa abrangência universal é necessário cultivá-lo como um exercício em meditação. Sentimentos espontâneos de boa vontade são demasiado raros e limitados em alcance para os podermos considerar como remédio para a aversão. A ideia de desenvolver de forma deliberada foi criticada como artificial mecânica e calculista o amor dizem só é genuíno quando é espontâneo surgido sem instigação interior nem esforço contudo esta ideia da impossibilidade de se ordenar a mente a amar espontaneamente podemos nós unicamente mostrar-lhe os meios para desenvolver o amor isso é precisamente uma tese budista no início esses meios tem de ser usados com alguma deliberação mas através da prática o sentimento de amor enraiza-se impregnando-se na mente como uma tendência natural e espontânea o método de desenvolvimento é metabhavana a meditação do amor universal um dos mais importantes tipos de meditação budista a meditação principia com a cultivação do amor bondade para com nós mesmos é sugerido que nos tomemos como primeiro objeto de meta porque o verdadeiro amor universal por outrem só é possível quando somos capazes de sentir genuíno amor bondade por nós próprios provavelmente a maior parte da ira e hostilidade que dirigimos aos outros resulta de atitudes negativas que mantemos em relação a nós próprios quando meta é dirigido interiormente ajuda a derreter a endurecida crosta que foi criada por essas atitudes negativas e assim permite uma fluida emanação de amabilidade e empatia para com nós mesmos uma vez que tenhamos aprendido a ascender o sentimento de meta a relação a nós próprios o passo seguinte é estendê-lo aos outros a expansão de meta baseia-se na mudança do sentimento de identidade na expansão do sentimento de identidade para lá do seu habitual limite por via de aprendermos a identificar-nos com os outros esta mudança é puramente psicológica no método já que é totalmente livre de postulados teológicos ou metafísicos tais como de uma imanente alma universal em todos os seres pelo contrário ela desenvolve-se a partir de um simples e direto procedimento de reflexão o qual nos habilita a partilhar a subjetividade dos outros e experienciar o mundo na perspectiva da sua interioridade o procedimento começa conosco observando a nossa mente verificamos que o nosso impulso básico é o desejo de estarmos felizes e livres de sofrimento todos querem estar bem felizes e seguros para desenvolver meta em relação aos outros o que há a fazer é partilhar em imaginação o seu desejo inato por felicidade para isso usamos o nosso próprio desejo por felicidade como chave depois sentimos como sendo esse também o impulso básico dos outros e então voltamos a nós e expandimos para eles o desejo de que possam alcançar o seu objetivo último ou seja estarem bem e serem felizes a irradiação sistemática de meta deverá ser no início praticada através do seu direcionamento para pessoas incluídas em grupos específicos estes grupos são considerados por ordem do seu progressivo afastamento de nós próprios assim a irradiação dirige-se inicialmente a uma pessoa que nos é querida como um familiar ou um professor depois dirige-se a um amigo depois a uma pessoa neutra e finalmente a uma pessoa hostil embora esse faseamento seja definido pelo tipo de relacionamento que temos o amor a ser desenvolvido não é baseado nesse relacionamento mas sim na aspiração para cada uma das pessoas temos de trazer a sua imagem ao nosso enfoque e irradiar o pensamento possa ele ou ela estar bem possa ser feliz possa estar em paz somente quando formos bem sucedidos em gerar um doce sentimento de solidariedade e simpatia passamos para a pessoa seguinte uma vez alcançado algum sucesso com pessoas singulares poder-se a posteriormente trabalhar com unidades maiores sucessivamente podemos tentar desenvolver meta em relação a todos os amigos a todas as pessoas neutras a todas as pessoas hostis meta pode ainda ser ampliado através da irradiação direcional aplicada às várias direções sul oeste norte acima abaixo depois pode ser estendido a todos os seres sem quaisquer distinções no final cobrimos o mundo inteiro com uma mente de amor universal vasta sublime incomensurável sem inimizade nem aversão a postura de beneficência a postura mental de beneficência é entendida como sendo guiada pela compaixão karuna impale e como refletindo o oposto das atitudes cruéis agressivas e violentas a compaixão fornece a complementariedade do amor universal enquanto o amor bondade meta se caracteriza por desejar a felicidade e o bem estar dos outros a compaixão caracteriza-se por desejar que os outros estejam livres do sofrimento desejo existensivo sem quaisquer limitações a todos os seres vivos tal como meta a compaixão floresce da penetração na subjetividade dos outros ou seja na partilha de modo profundo e sem restrições da sua interioridade ela emana dessa noção de que todos os seres tal como nós ambicionam estar livres do sofrimento mas que apesar dos seus desejos continuam a ser perseguidos pela dor medo tristeza e outras formas de educa para cultivar a compaixão como exercício meditativo o melhor é começar por alguém que passe por uma situação dolorosa já que isso oferece uma matriz natural para o seu florescimento assim contemplamos o sofrimento dessa pessoa tanto de forma direta como imaginária e refletimos que tal como nós próprios ele ou ela também quer estar livre da dor este pensamento deve ser repetido e esta contemplação continuamente exercida até que um forte sentimento de compaixão se manifeste no coração em seguida usando esse sentimento como referência voltamos-nos para as outras pessoas ponderamos como cada uma delas está sujeita ao sofrimento e irradiamos esse doce sentimento de compaixão em relação a elas para aumentarmos o âmbito e a intensidade da compaixão é útil contemplar os vários tipos de sofrimento a que os seres estão sujeitos a primeira nobre verdade nos dá uma boa ajuda em relação a isso com a sua enumeração das variadas facetas de duca assim contemplamos sucessivamente os seres como estando sujeitos a velhice a doença a morte tristeza angústia a dor aflição ao desespero no momento em que um nível elevado de sucesso tenha sido alcançado em relação a isso poderemos depois contemplar os seres como estando sujeitos ao todo e abrangente penetrante duca de samsara sendo levados pela cobiça aversão e pela delusão ao longo da ronda dos seus repetidos nascimentos e falecimentos em resumo vemos que os três tipos de correta postura mental renúncia bem-querença e beneficência contrariam as três posturas incorretas do desejo malevolência e maleficência nunca será demais enfatizar a grande importância de praticar as contemplações que levam ao surgimento daquelas atitudes estas contemplações foram ensinadas como métodos práticos de cultivação não como meras incursões teóricas para desenvolver a intenção de renúncia temos de contemplar o lado insatisfatório intrinsecamente ligado a busca de divertimentos mundanos para desenvolver a intenção de bem-querença temos de ponderar em como todos os seres desejam a felicidade para desenvolver a intenção de beneficência temos de ponderar em como todos os seres desejam estar libertos do sofrimento a postura errada é como um espinho carunchoso alojado na mente a postura justa é como um espinho novo capaz de substituir aquele a prática da contemplação efetiva funciona como um martelo usado para com o auxílio do novo espinho retirar o velho o trabalho de colocar o novo espinho é a prática em si mesma cultivada vez após vez e tão amiúde quanto necessário para obter êxito o Buda nos dá a garantia de que a vitória pode ser alcançada ele diz que aquilo em que uma pessoa reflete com grande frequência se transforma numa inclinação da mente se uma pessoa alimenta frequentemente pensamentos sensuais hostis ou maldosos então o desejo a malevolência e a maleficência tornam-se inclinação da mente se uma pessoa pensar frequentemente no sentido contrário a renúncia a benevolência e a beneficência se tornarão a inclinação da mente é um trecho do Madimanicaia 19 a direção que tomamos retorna sempre a nós próprios as atitudes que geramos momento a momento no decurso das nossas vidas a gente que a gente que que Obrigado.